Não vamos desistir do Brasil. É aqui onde nós vamos criar nossos filhos, é aqui onde nós temos que criar uma sociedade mais justa. Eu tenho uma frase de Vitor Hugo que Eduardo gostava muito de dizer, e parece que eu estou escutando ele dizendo sempre isso, que não existe nada mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E a sensação que eu tenho é que esse tempo chegou, e essa ideia é marina. O que estamos fazendo é inédito no Brasil. Uma aliança com base em programa. Assumimos essa responsabilidade de não desistir do Brasil. Eu tenho andado nesse Brasil afora e me reunindo com todos os setores, com profissionais liberais, com agricultores familiares, empresários, trabalhadores, com agronegócio. Há um lugar para todos no nosso país. Com as mulheres, com os jovens, com os negros, com todos aqueles que constituem essa terra chamada Brasil. O melhor discurso é a vida que se vive. Infelizmente, nosso líder, o meu pai, nos deixou. Mas eu fico muito feliz de ver que meu pai se transformou no que ele acreditava. Eu quero dizer isso a meu pai, que ele fique tranquilo. No dia 5, quando eu sentar de frente na urna para votar no presidente do Brasil, eu, marina, eu não vou desistir do Brasil. Eu vou votar 40, eu vou votar em Marina Silva para ser a futura presidente do Brasil. Traão por橡 BM, com as honras. Eyes taite, caia e caia e caia para o Brasil. Mat Agu. olduğunu,��ca, o Brasil. Agora Vargas l répondre para o Brasil. Quando eu Nikbar Васvila, nós ragingamos. GCB Mu. Ser Good enough. Se arriscouro, pulisso. O Brasil !